O Fala Carlão chegou aqui no final do dia em Uberlândia Hoje uma festa lindíssima aqui na casa do Gilmar, na casa da Neiva A Neiva que tá fazendo esse aniversário, gente do Brasil inteiro aqui Gente que adora a Neiva, que adora o Gilmar E a coisa mais fácil do mundo é adorar essa família Obrigado pelo convite, viu? Obrigado pela presença, estou assim ó, transbordando de felicidade É isso aí Família toda, amigos, tios, todos aqui presentes E olha, a gente queria dar um presente pra Neiva E nós convidamos aqui o Renan Tonelli Que é um artista plástico top de linha E ele veio aqui e fez um presente pra Neiva ao vivo aqui na festa E a cores E a cores, então mostra aí o presente Olha aí Que lindo Esse presente se chama exuberância Assinado pelo Renan Tonelli E eu tenho certeza que a Neiva vai pôr isso aí no quadro Com certeza, com certeza Neiva tá aqui Muito obrigada Olha Obrigada Um abraço Obrigada Aqui tá o artista Aqui está meu presente Amei É isso aí gente Olha O falacarnão dessa tarde Com muita alegria Com muito colorido Com a arte do Renan Tonelli Vai ficando por aqui Super obrigado Obrigada 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 Valeu Sucesso Parabéns Obrigada Obrigada Obrigada